Uma nota importante agora, a campanha de vacinação contra a raiva termina no dia 14, depois de amanhã, quinta-feira. A vacina é totalmente gratuita e é importante lembrar que todos os cães e gatos com mais de três meses devem ser vacinados, inclusive fêmeas que estejam grávidas ou amamentando. No site da Prefeitura você encontra a lista completa com os locais e horários de vacinação.